Fala pessoal, somos da upmoto.com.br trazendo hoje esse pneu Metzeler Tourance, tá gente? Mostrar aqui um pouco do desenho dele pra vocês Um pneu aí que traz bastante conforto, tá gente? Ideal aí pra viagem longa, tá? Você quer fazer alguma viagem aí final do ano, né? Ou no comecinho aí uma viagem longa Tem esse pneu aqui, tá? Um pneu confortável Traz mais estabilidade, tá? Em alta velocidade também Levemente aí off-road também Tá? Graças aí ao seu conforto, a sua estabilidade Pneu com dot recente, tá? Pneu novo Podem tá vindo conferir ao vivo A gente tá na Avenida Paulista 575 Edifício Barão de Ouro Branco, segundo andar, sala 213 Ou nosso WhatsApp que é o DDD11 998067042, tá gente? Esse é o Metzeler Tourance É o Metzeler Tourance E aí Obrigado.